E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSlogar, deixa, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MCs todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal, então é isso né rapaziadinha, bora lá reagir nas batalhas, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, então bora lá reagir né, bora, 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 vai deixando o like viu Ele não sai careca porque eu sei que ele é resistente, forte, como o moleque da minha quebrada eu sei que tu é resistente, corte, é o que eu dou no seu pescoço, mas cê sabe que eu vou até amanhã, se você tá atrás da lourinha não posso fazer nada ô Tarzan É, e eu entro nesse beat, olho nos seus olhos e a verdade, eu sei que quando a gente tá aqui representando a nossa cidade, muito verdade, só que na minha frente agora cê vai perder, muito obrigado mestre por cê ter me ensinado, eu vou usar fé, eu aprendi com você Aprendo já com você, você sabe que agora tô improvisado, logicamente aprendo com menos, o melhor de Guarulhos tá brotando do lado, botesse de perola no seu pescoço, só que tenei inteligente, essa porra é pirata do caribe, perola negra te amassando, mas a sua frente Amassando na minha frente, mas eu percebi que a frase não passa, você é igual perola negra, eu te coloco dentro de uma garrafa, você disse que eu sou seu mestre, realmente eu sou seu sensei Eu te ensinei tudo o que eu queria, mas não te ensinei tudo o que eu sei Esses caras é hipocrisia, cê falou de pirata, seu flam é pirataria, e quando eu tô rimando, tudo vai pelos aires, pirata eu sou de maia e na verbo os sete mares É, entendeu que eu corto feito um canivete, eu sou pirata nos sete mares, me deram pinça, vou pintar os sete, mas você vai perder, sabe por quê? Mano, você é um demente, me carangelo sua liga para sentimento, e esse cara me controla a própria mente A própria mente, é por isso que eu percebi que não é possível, você sempre tenta lançar rima, mas eu percebi que isso é inadmissível Eu não coloquei o dead pra jogo, eu tirei o bucket, isso é incrível, eu só boto os dead pra jogo quando a porra do oponente é de nível Tá de forma, galera, garoto? Escutar você rimando sempre me dá sono, e me dá tédio, só rima não é remédio Hoje minha rima é louca, viciante, te joga de um prédio Olha essa plateia toda linda, geral se emociona, ele rima parece que tão em coma Cê tá entendendo, e eu vou além aí do preço, é só rima aquilo que te convém Aquilo que me convém, aquilo que salva vidas, e é por isso que pra mim você desanima Eu rimo, eles ficam em coma, faço canções, é que as minhas rimas tem parado, corações Ah, por isso que eles tão dentro do hospital, e é por isso que agora cê vai passar mal Sem vontade eu não engano Rimou, mas alguém conseguiu entender o que esse cara tá falando? Tio, quando o papel se inverter, ele vai ver que o mundo tem muitos a nos dizer De qualquer forma tem que compreender, rima não para coração, ela pulsa o sangue para bater Tudo bem, mas vai semele, que quando os papéis não se inverter, eu vou rasgar ele Não tem problema, esse é o proceder, eu cansei de perder, Mestre Splinter, hoje isso é por você Ficou no sapato, Mestre Splinter, no meu quarto dentro tem quatro Não tá entendendo, é o Jardim das Flores, aqui quatro alunos, aqui quatro professores Quatro professores, sem maldade a peste, hoje os alunos vão ensinar os mestres Cê não entendeu, animal, realmente tem quatro, quatro ratos de varal Entendeu? Mas não conseguem entender, vai ensinar quando saber que ainda você tem muito o que aprender De qualquer forma essa é a caparada, quem pensar que sabe muito no final não sabe nada Só sei que nada sei, ideia burra, única coisa que eu sei é que levou uma surra Então voltar pra casa, ô seu idiota, aqui já ganhou, pode mandar o próximo chacota Zero de rima Muito chato ter escutado esse pique Zero de autoestima É, eu queria colar aqui e sentir um pouquinho de adrenalina Mas parece que nós não achamos a rima boa desses caras nem na clandestina Papo reto, desse jeito já fica chato, eu não sei o que vocês querem Realmente eu acho que eu sei, eles que param baixo, embaixo do pé Só que, pelo visto, lugar de verme é esse que é É, e hoje esse escabaço vai sair, maluco pedaço em belé Maluco tá em pedaço, liga pute o fio pra ele salvar vocês Vai virar tipo uma pizza, só que nem em oito, é em três Corto em dezesseis pedaços com a katana do japonês Realmente vocês vai ver que o samurai colou terceira vez Calma que agora eu acerto o flow, ok Paro pra me respirar, se odiou minha referência porque copiou Então, eu quero até saber, cê pega a katana Hoje o gordinho tá com fome É, legal saber que cê não é indigente E saber que a minha escada hoje tem um sobrenome Yeah, wow, a escada tem um sobrenome E também tem uma grande barriga E já que o japonês colou pela terceira vez Eu tô com uma katana e corta a cabeça da ida Irmão, você não continua não E é por isso que é vacilão É claro que todo mundo já conhece sua cara Quem que não conhece o gordinho chorão? O gordinho chorão que acha que a vida é um filme Mudou pra um anime, você até é o japonês Então vou falar o nome pra você Sugiro que cê rime Sugiro que cê bata Sugiro que cê parta Sugiro que cê rime Pois eu me sinto esparta Pode todo mundo me criticar Mas precisa ser um primeiro pro segundo somar prata É, é realmente irmão Porque você falou mal Mas depois cê completou pra botar a mão pra cima Eu recomendo que cê solte a katana do japonês E pegue sua mão e comece a fazer rima Porque senão cê vai só pegado Entende, é o cuzão? Por isso eu sei quem é É claro que geral conhece a fana do prado Porque eu vou botar sua cara embaixo do meu pé De tiro, de tiro, de tiro Pompom, pompom Pompom, combina com o barulho do tiro Quando eu engato a minha cara Pompom, combina da maior maneira Que agora eu vou te matar, ok Pompom, só que é diferente É uma azul, bazuca do lado de cá Pompom, segura essa bloca Que na cabeça é melhor cê nem tentar Várias armas aqui no arsenal Nós tem um bagulho de mil graus Mano, sem maldade eu falei que era funeral Armamento é lírico e agora nós matamos dois bozal Não tem o que era pequeno e tal Tá botando rap nacional Seja BTT aqui no pente Várias a levada é diferente Acabando sempre com a sua mente Ok, mano Que é choro de raça na rua Agora eu quero ver se você pega essa vida Eu sei que você é gordão Então cê sabe que vai ter espaço pra mordida Eu sei que você queria Eu sei que você é o que vai te perder Esse tipo de presença é uma coisa Que você sabe que você nunca vai ter Então, cê pode dar mordida na batida Que com o meu sangue cê sabe Cê vai ser infectado Vamos fazer sim, uma grava é sua dobra Nesse freestyle eu deixo o aqui dois dobrado Tá aí amassado Nesse freestyle cê sabe mano Que no fim das contas aguenta nada Até porque mano eu mando a rima improvisada E vou deixar a sua lata amassada Pô, ele faz a dobra, meu mano Sem perceber os dois vem pagar de bravo Eu trago aqui a minha magia A sintonia dele é de milhões Só que a rima é de centavos Até porque rimando você só tão sozinho Esse cara aqui no free falou que eu era o Stan Lee Quantos enquadros não são quadrinhos? Tio! Pô, 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 pô Até porque eu não joga foda Cê tá ligado que cê vai lutar pro banco Até porque os cara que são os crack do ano Agora eles logo tão entrando em campo Já que você é o super negro e eu que sou o roteirista Eu vou deixar cê passar em branco Pô, pô, pô Oponentes bons, chegamos na final Tô ligado, já escutem seus sons Sei que nem sempre é tudo igual Os moleque tem potencial Mas eu não vim pra elogiar nem passar pano Tá ligado é final E por isso mesmo mano, sigo amassando É, a final é final Então a gente faz no instrumental Tessa dentro vai ter calapante Porque hoje mano é quatro rugal Não sou flipeira, mas tá bacana Eu não faço flip sem skate Eu só vim rimar nessa semana E despede a rima pra cacete Quem não teve o console em casa Jogou a ficha pela rua Sabe como que é ter habilidade Sabe que o jogo também não é só seu Por isso mesmo no fim do resumo Não adianta nada, a verdade é nu e crua Se você conta só com a habilidade que é sua O oponente te fudeu, o oponente te fudeu Sem console nós perdeu Porque nessa porra mano não tem que dar esse Nessa porra quem dá eu Só que eu jogo console, eu jogo PC No fim das contas é assim Pois o PC é igual meu freestyle Ele pode travar, mas não vive sem mim Demorou mais vocês tomarem um pau Cê não entendeu? Ele é o Joey Aqui tem que ter só um rugal Porque sabe porque cê apanha Porque o Prado aqui tá na linha Cê acebe, cê arremete ou tá ruga Só que o Prado quebra sua espinha Enquanto eu batia no Bredos eu vi você Como o John Jones tentando e assistindo a luta do Khabib lá no UFC Por isso eu vou te bater Por isso agora eu vou te falar Já que você gostou de me bater Chegou a sua hora de apanhar Sem prejuízo, com certeza Você já cansa de ataque Até porque os moleque não sabem jogar Entendo o jogo de hack E agora acabei com você meu parceiro E agora cê tomou no cu Cê não viu nem o Rugal nem o Joey Cê só viu tela azul Tela vermelha por isso que eu deixo aqui pra depois É a tela azul e a tela vermelha é ali É um PC, você é um Play 2 Eu não tô de brincadeira Nunca que eu vou matar PC Só que eu já matei o tal PC Siqueira É da hora tá na final com o JP E vê que depois de tantos anos continua igual Daquele jeito, daquela mesma responsa Que nós se trombomando lá no regional Em 2018 era dois moleque afoitos Mais novo da chave, olha que grave Hoje em dia a gente chegou bem pesado Sempre pra fazer o gol, não pra bater na trave Só tanto faz mano, eu vou pra cima A batalha mano, cê sabe que ela é feita de matar ou morre Tem muitos flashes, mas muita gente vê o close E pouca gente vê nosso corre O Apolo faz essa rima bem pesada E é pra botar o JP dentro do bolso Se você junta todas as minhas rimas nesse round Vão ter mais pélulas do que tem no seu pescoço Daquele jeito, mano, sabe que é assim Que eu saí do calabouço, pá, fundo do topo, ô É desse jeito que é tudo inverso Tanto faz porque é sempre um dia após o outro É, é sempre dia após o outro Se junta o que você falou, tem mais perelas que meu pescoço Mas se você pegar as falhas do JP Tem mais perelas do que eu joguei pra porco Nenhuma, por isso que você se acostuma Tá ligado que todo mundo é testemunha Tá ligado que eu já faço show Mano, eu me sinto Ronaldinho jogando na Cataluña Você realmente disse sobre o corre E infelizmente eles não vão ver o close Só que agora ele se fode Porque eles lembram do close Eu lembro do Miroslav Tipo o que vem antes Sou interessante Tô antecipando essa jogada Tô emancipando a minha vida Porque eu só tenho eu E sei que sem eu, mano, eu não sou nada Mas eu tenho toda a minha família Toda a minha filha Também tenho toda a caminhada Realmente nas antigas a gente batalhava Você é um velho carro que eu ainda chuto da estrada Pô Hã, beat vibe... Não Ai, ai, ai... É o trio que gosta de encaixar no beat Mas pra mim eu acho isso comum Nós somos o trio que gosta de fazer algumas rimas Sem rimar pra ti, não se encaixa em lugar nenhum Só dentro da roda Quando o beat estrala Se cê não entendeu Por isso não sabe Você bateu ruim ao invés de fazer o teu gol Não tá entendendo? Eu bato na caixa, cabeça e gol grave Nós é o trio que gosta de vir aqui Rolar na batalha e fazer algumas rimas Esse é o trio que só fica mandando o flow Pra ver se a plateia coloca a mão pra cima Só que o conteúdo é o arrima da hora O flow passageiro porque o flow é legal Flow nunca vai ser conteúdo arrombado Por isso que o NewComp nunca vai ser Mano Brown E o quê? Eu pergunto por quê? O reataque com certeza vai acontecer Grita para o flow, pra encaixada Fala o oh, mas essa porra desse flow Nem é difícil de fazer Você tá vendo como que acontece? Por isso que o Big Mike sempre vai passar a maior ideia O problema de vocês que cê não foca na rima E você só é famoso pela onomatopeia Onomatopeia que é o A Acabou a sua vez de vencer Por isso que quando eu rimo eu pego o microfone E ela é como uma espada que passa e corta você Então demorou Não tô entendendo nada Eu te falo que esse é seu erro Continuem assim encaixando no beat Enquanto eu encaixo o corpo desses três otários no enterro É, realmente esses caras eles são fracos Eles só vão rimar com a onomatopeia Mas aí é difícil batalhar com MC Que só grita A e não manda uma ideia Mas já que é pra gritar A Então A E I O U A E I O U Prendo o JP e Vick e Vinci o Memo vai tomar no cu Mas Akima foi uma bosta, cê não animou essa festa Então você tenta vir fazer o flow Só que infelizmente essa Bandilari não te resta Cego não me testa Eu invado o CPC V-Rows, V-Rows, V-Rows Mano Brau nunca vai se ele o pump e te mato V-Rows, V-Rows, V-Rows Por e falar de futebol É que cê sabe que a rima é verdadeira Na minha vida eu sei que eu tenho aqui em campo Se um dia eu passo na peneira Então cê sabe que aqui na sua frente Com esse microfone, esse é o seu problema Se eu passei na peneira Eu faço o gol, eu faço valer a pena Eu me sinto Hunter x Hunter É por isso que eu sou o Mano Under A gente não é o Thrill do Flow A gente já ganhou do Thrill do Black Panther Fica calma aliado Cê tá parado Sabe que eu vou te dizer O Lumpump não é o Mano Brau E o Pato que nunca faz gelo JP que vai bater Que vai travar Desenvolver Que grita É que vai matar E cê vai perder Cê vai acabar Cê vai correr Pra vestir de break Agora é Agora é Revestir Lumpa Lembro o nome do cara é JP, caraca Vai deixando nóis se espremer no canal, rapaziada, só bora Não sei se tem mais Mas cê vai apanhar Ou você vai aprender O nome do trio é Breno, Zic, Vi e também JP O assunto era até futebol Então agora eu rimbo pra vocês Nessa batalha não é Super 11 Ganhamos Hoje é o Super 3 Por isso mesmo não mantenha a sua esperança Sinceramente cê não avança Hoje você vai sambar Pega meu tambor e agora dança Pra cê entender Que cê vai tomar Sinceramente que agora eu vou improvisar Porque parceiro cê sabe que eu não perdo pra ninguém Por isso mesmo que agora não fiz pele Eu mando bem E agora com a minha cima Você vai além Eu mando um batalhete No final falo Gengeng Vá Sem entender que é assim Sinceramente a Maria vai casar seu filho Por isso mesmo que esse é o trocadilho Ele faz o detalhe O Breno é seu novo filho Gengi, 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 Gengi Ei, oh, 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 oh Calma lá, calma lá, calma 3, 2, 1 Ele tem um novo filho Calma, é que cê é a sagacidade Até porque eu vou chegando Não importa a minha idade Até porque Eu já mando Eu sou um guerreiro alado Eu sou um filho Você é um clone frustrado Então cê Calma Ficando longe Eu faço que eu tô na se salva Cê sabe que o verso hoje não te salva Isso não é Ceilândia Você é a praga da Norte Eu a praga da Pratilândia Então cê calma Eu tô te amado Já vou fazendo o resto Cê sabe que tá me vindo Até porque hoje não bate Pua paz Cê calma Que eu chego a que a puxa Então cê calma Meu proteiro Você é irrelevante Na batalha Você sabe que eu não rimo Como antes Vou chegando Já provo você insignificante Eu mando o Speed Flow Eu sou filho do Cante Vocês não são tartaruga Mas não é destruidor O Basque é o roteirista E hoje seu filme acabou Isso não é fantasia Essa é a demanda Isso é coração entregado Pela Fernanda É as tartaruga Memo Seu Loki E a mais desacreditada Hoje é MinVep da Ragnarok Mas não precisa citar o nome de uma pessoa que já faleceu Pra você ganhar só faz o seu verso mano Porque eu tô fazendo o meu Já que você é tartaruga Ou seu arrombado Na guerra dos canudos Tartaruga morre engasgado O que é falecer O que é morrer Parceiro eu mudei a ideia de ganhar e perder Nós falamos da Fernanda Pois isso é exaltar Você quer conhecer a fé? Então olhe meu olhar Para de querer surfar na tragédia Pra tentar ganhar a noite Eu concordo O desacreditado vai ser MVP da Ragnarok O desacreditado O que tava no chão Que não tem a mídia que merece Mesmo sendo o maior campeão Eu não posso falar de alguém que faleceu É por um estouro destroço Só que é a minha vida Então eu quero o tempo e posso Posso falar o que eu quiser Essa é a beleza Suja o mar que quem te cobre é a Mãe Natureza Jamais Por isso que eu vou te falar Eu vejo isso no seu olhar E sei que a Fernanda te assiste de lá Mas aí Fernanda Você não entende o verso vagabundo As suas tartaruga ninja Estão usando o seu nome Pra ganhar nesse segundo Fernanda eu tudo posso Usamos o seu nome E você não usou o nosso Ou seja Eu sei que você deixou um legado É como Jesus Cristo Eu morri e está consumado Ai 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 Vou deixa a sua cara no chão Brennozinho mano não é vacilão Quinta feira volto pra casa Triculão É que eu vou matar a mina que me deve quarentão Então você cai Vai ficar sem os 40 aí Sinceramente volta pra casa Triculão Vai volta sem o Black e eu vou voltar achar padrão Essa você não segura, não pagou os 40, falou que tava dura Mas sua rima é uma questão de osmose, aí eu vejo ela na rosa fumando e tomando dose Realmente tá lembrando, faz essa parada, eu vou tá te explicando Sou uma mulher inteligente, então tô contando Eu tô bebendo porque eles tão pagando Que defeito, frase de defeito ou frase de defeito? Ah, mas o seu verso é kamikaze, não tenho frase de defeito, sou o efeito da frase Rima ficha do caralho, cala a boca porque nessa rima você cai Sinceramente parceira, agora você se pode, você vai ganhar de mim ainda, sua rainha do Detroit Ah, sua rima não dói, igual a Levinz que tomou pro CROI Sabe por quê? Esse é o olhar da penitência do Detroit, então fala pra mim, cinco referências Cinco referências eu sinto no RAP, o puto de Paris, o mato, tu, mas não sinto você Sinceramente, tenha consciência, eu sou a referência dessas próprias referências Então, então, então é isso, mas toma de tomas, não é feminino? Eu sou a referência Pra ter roupa, outros pra ter perfume, mas o perfume na pele dos pretos é costume Por isso que eu te explico pra tu, mas muito menor enfrentam cinco cinco antes de portar o Tchuan Tchuan Realmente, não vai ter o Tchuan Tchuan E por falta de dinheiro já comprei por o Vudu Mas isso foi o começo da minha história Agora pelas ruas eu tô chegando na vitória Comprou por o Vudu Isso faz parte pra mim E faz parte pra tu Já que é por o Vudu Eu vou entrar na frente Barulhos Olha o perigo na sua frente Olha o perigo na sua frente Que tem um iogê E negócio diferente Vocês tem o desboto Nem é um vagabundo Encerrado É a convenção pra todo mundo Mas a batalha é tipo uma comida Ele se aceita Mas na comida você não tem a receita Falam de Vudu Esse cara vira fã Vudu é pajacu E tem porre é pajacã Tá ligado? Ele tá vivendo a estrube Eu vou comprar Vudu Minha mãe merece o melhor perfume Por isso que hoje você morre A minha fraganza é suor O perfume que tá no corre Ok, eu me intrigo Ele falou que na frente tá o perigo O perigo tá do lado Você que é um demente Agora olha aqui a salvação na minha frente Por isso que ele é o da minha fiança Esse perigo só pode rimar falsa Entendeu por que você é infeliz? Todo mundo é perfume Eu aqui me escuto Aê! A rima em casa É os maiores campeão da casa Todo mundo odeia o Cris Você se fode Passando a pontução deles O Cris contra o asteroide É o que? A Jota O que você acha dessa tartaruga? Eu acho que hoje é melhor Eles acelerar no pato Pra poder dar fuga Eu acho que realmente Eles têm fruto E hoje as duas tartarugas Tão morrendo na guerra dos canudos O que você acha do Breno Estar com a roupa laranja? Eu acho que ele tá vestido de tartaruga Que rima não manja Então acho melhor você chamar outra pessoa Faz final de gangue E depois você vai fazer o final do chão Junto com o sangue Vocês acham que eles ganharam de 2 a 0 Do job e do gofrey? Eu acho que não Mas eu não sou jurado Então eu não posso escolher Fazer o quê? Ai parceiro Se toda vez fosse infinito homem Pra me encontraria o jurado Eu era jota Eu era o jone Ai Diniz Você acha que esses caras são fortes? Claro que não Um só faz folo E o outro é rima de suporte As tartarugas tão fazendo uma saga Tão se achando um esporte Mas vocês não vão ganhar hoje Pois a saga acaba na batalha da golpe A saga começou há muito tempo E ela não vai acabar no dia de hoje A saga causou reação no Brasil Não foi através de emojis Sabe por que eu faço minha rima Apaga a luz Tem um brilho próprio A saga das tartarugas acaba Quando o Barreto estiver em estado de óbito É A minha saga acabou Fala isso é hipocrisia Até porque ela você viu E ela você também veria Minha saga é a do futuro Por isso que é sem ironia A do detente acabou Só que agora começou De porra da ria Vem ser meu Se você é fraco na linha Podia perguntar pra ele rimando Mas ele respondeu Todas as perguntas que eu tinha E não foi em cima desse tolco Por isso que só aqui não é qualquer Legal o modelo de vocês E chegar de marido e mulher Eu não meto a colher É Não mete a colher Na verdade ele vai ter nausrajo Nós chamamos o Rafael Não mete a colher Nós vai meter o carco Tá ligado? Que eu já quimo Esse cara é o ambado Eu não minto Nunca vi esse tipo de batalha Que de jurado tem cinco A era do gelo Nós estamos vivendo Porque eu vejo o mundo Girando tão rápido E tudo a minha volta Está derretendo Mas se eu não amar De o que faço Minha vida Estava sem sentido É porque nessa era do gelo Deixa esses corações Aquecidos Ele falou que eu nasci pequeno Mas foi um pequeno milagre Me mudei de pequeno Me acharam esquilo Até ver os meus dentes Que sabe Como sabe Você sabe Porque pra mim você é um cuzão Como sabe Sabe de luz Eu tenho a força aqui na minha mão Davi eu já fui pequeno Quando portava o Nike Davi eu já fui pequeno Internet nunca me deu like Davi era muito pequeno Quando eu era um big Não era big hype Davi eu era pequeno Hoje eu sou tão grande Que eu sou big Mike Ele é big Mike Então é big plateia Mas me importa Você é Mike a capela Big Mike passa Big meia E é como mano JP Hoje eu tô puto pra briga Esses dois vão parar na sua barriga Eu sou pequeno Você me entende, viu? Gente Gente Tive na batalha Tá na casa Quem me embrasa Nego volta Passa tua Mas você não é Dona Menos de uma hora Pribada Dima que é levada Tipo Fábio Brasa Mas hoje eu vim Pra quebrar sua massa Vai sair com náusea Fala Pede Star Wars Só que agora Sua casa cai Você é o Luke Skywalker O Cate virou pra você E falou Sou seu pai Que você não tá feito com essa briga Eu poderia perguntar se você me entende Porque eu percebi que você é o Luke Vai ser inimiga Deimaram tudo derretendo Tudo derretendo Porque eu tomo uma bala Entrei na rave Ele tava tudo derretendo Porque eles tomaram uma bala Meu irmão Isso aqui Rima ou pão Esse cara Luta é sujeito Na batalha você dá bala Você toma bala Não é que deixa a brisa E aqui sai do microfone Pum 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 Tá ligado Pum Pum No mercado Calum A boca de quem falam Que é o Luke Eu sou o Luke Eu sou o Luke Eu sou o Luke Você tá ligado Eu sou o Luke Eu sou o Luke Nós temos um Luke Tem que comprar um ingresso Pois eu rimei nessa praça pública Ele falou que ele me arrimou muito com o Sid Ele gozou com o pau Dos outros moleques Vou te matar aí na sua lápide Vou escrever Pedindo seja o Luke Do Luke Batalhas ao vivo Não só lá nos bastidores Vocês pra mim são os melhores E atualmente percebam que trocamos cores Mas aqui a gente não vai trocar os valores Vocês são as mesmas presas Só trocaram os predadores É Não cansa de apanhar nunca Apanhar mais Igual das vagabundas E por isso Cê não acompanha E cê não frisa As cores dos nossos corações Parece o céu cinza Parece o céu cinza Um céu rancinho Uma nuvem Mas o meu rap tinha que tá lá no Museu do Lume E vocês sabem bem Por isso que não tem edema Você tocou sua cor Porque é o laranja do sistema Ele é o laranja e ele é amarelo na frente De qualquer MC Sendo ele é o JP Sendo ele é o NL Não tem problema Não tem problema Isso aqui eu tô na trilha Se vocês dois não representar Eu vou expulsar da família Eu disse que eu sou Moisés Não preciso de objeto Preciso de fiéis Por isso estão tão perto Eu passei trinta anos Com meu povo no deserto Mas vim tarde demais Aqui o mar já tava aberto A minha semelhança com Moisés Eu nasci bebeu E eu fui reivindicar Um trono que era meu Eu sou Noé Porque o Mateus se enlouqueceu Noé também era louco Até o dia que chuveu Até o dia que chuveu Tudo bem Só que esse cara tá à toa Então hoje vai ser o dia Que vai chover também Pra você mandar uma dima boa Só que esse cara Fala até que ele é o Moisés Sem maldade Façamos assim Eu mando meu filho Como vai ter dez mandamentos Se não tem nem dois MC MC porque a gente não tá à toa Tem dois MC que manda o papo reto E não fala em terceira pessoa Eu tô ligeiro Para te matar de um jeito Que vai ser mais transparente Vai chover canivete até um burgu Porque pra mim hoje Vocês nem são oporrentes Você falou que cê é Noé E por isso que na sua arca Tu mutua Mas você esperou Deus fazer a sua arca E não entendeu que a resposta era sua É por isso que cê tá na rua É por isso que aqui cê não chove Você sabe eu me sinto Jesus Só que atualmente eu só ando com onze Eu fiz o meu corre No chapéu e quermesse Quem fez a arca foi o Noé Entre o animal de cada espécie Você falou que não é dez mandamentos Por isso que eu sou sagaz Aqui tem dez mandamentos E aqui sete pecados capitais Moisés colocou na arca Duplas de espécies Só que diferentemente aqui isso não acontece Porque observa a dupla rival Sem maldade esses cara defeca Eu não defeco Até Moisés sabia que burro Não forma dupla com inseto E é isso que você quer falar da espécie E é por isso que você nem entra na arca Pois ainda não acharam um casal para um verme Pega a visão Então cê não sabe como funciona Quem diria Joga igual Vinícius Júnior Cuspo água que vem com a dilúvio É isso Demorou que esse é preguês Maior conquista da vida dele É me ganhar uma vez Então demorou que esse é guarda aliado Então bota essa derrota na prateleira do lado Só que você é preguês E eu já vou mostrando que essa daqui é minha vez Ganhar de você, cala a boca Você é preguês Minha maior conquista Uma aldeia e uma morte em dois meses Demorou, demorou É a trajetória Eu seis anos, você só tem dois meses de história Eu vou falar de conquista, demorou Acompanhe Cusão, você já deu o tal do carro Passa a mãe Nossa, que incrível Pode parar Eu não tenho carro Só que eu ainda vou dar Só que você tá fugindo Aqui tem um infeliz Seis anos e tê não fez um puto Do que eu já fiz Demorou sinceridade Tudo que eu fiz Cê não vai fazer metade Irmão, amigo Primeiro se acostuma Fazer o que cê já fez Ele não fez porra nenhuma Não fiz porra nenhuma Cê leva a favor Não fiz porra nenhuma Toma assim de nem um coro Nem um carro pra mãe Cê pega no meu prato Eu não sou o tipo de artista Que te vende por contrato Eu não sou o tipo de artista Que é insignificante Cusão, tô a conquista Esse é o filho do Kant Eu dei um carro Saga a mãe A saga continua Eu tô apaixonado Também vou dar um pra tua Pelo menos se atabalha Eu vou me locomover Batismo ao cair em batalha Tô o filho do Kant E eu rimo na batida Essa sim é a maior vitória da minha vida A maior vitória da sua vida É ser filho de outro cara Demorou que cê não repara Eu lembro do meu M.O. Você se forte Cante eu tô batendo No seu espirma Tô o sordem Só que eu vou chegando Eu tô na sagracidade Tem filho de outro cara Isso daí é verdade Eu mando o meu peço E agora eu tô fluindo Pai, essa é pra você Ele tá em casa me aplaudindo Em casa aplaudindo o cara E eu tô na batalha Bateando na sua cara Amigo A sua rima foi besteira Bato no filho e no pai Eu bato na família inteira Eu vi o que aconteceu Realmente, parça Você se comprometeu Batalhou com o donante E ficou aí Tu só olhou pra ele E disse Quem é o maior campeão mesmo? Caralho, né? Antes de qualquer coisa Parceiro, eu te amo Entendo que você Já me viu chorando Sabe o que eu tô passando E sabe do que eu passei Então vai ser uma honra Voltar pra você Que eu me superei Ah, muito bom É que cê se superou É isso mesmo Desde um momento O crack respeitou Você, eu sei Te ajudei que tava mal E o máximo respeito É hoje te dar um pau Demorou Vamos ver se cê vai fazer alguma coisa Ou se vai ficar me olhando Parado igual trouxa Você me viu chorando Aí vai acontecer Hoje os papéis se trocaram E eu faço chorar você É, então você vai me fazer chorar E sendo meu parceiro Depois cê vai me ajudar Um dia quem chora Cê nem vai poder chorar Vai chegar a minha vez Porque o mundo vai te dar Tá girando Tá girando Faz tempo Você tá se atrasando O mundo tá girando Não, seu mundo tá parando Enquanto o seu só caminha Meu mundo tá capotando Nem tava Agora capotou Que eu tô rimando Realmente Às vezes Eu tô me atrasando Melhor atrasar meu lado Do que o de outro humano Eu prefiro de outro humano Que eu choro meu choro E eu sei o que eu tô passando Se quer atrasar o meu Eu vou ser verdadeiro Pra minha mãe não chorar Faço a dele Chorar primeiro Mas sua mãe Te respeita E admira seu corre Ela viu Que você não tava só de corre Lembra uma coisa Ela tá vendo O seu corre A mãe do que mata Chora mais Do que a do que morre É isso rapaziada Exatamente Trinta e dois minutos Trinta e dois minutos Reagindo a várias batalhas Aqui com vocês Agradeço a cada um de vocês Pelo apoio E pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Rimas Fla HD Tamo junto rapazadinha É nóis Falou Pera aí Não, mas É, essa última batalha aqui Antes da gente ir Essa última batalha Que foi da hora, né Que foi Prado vs Croi Lino vs Samuel No que a gente reagiu Essa aqui do Brenos e JP Também outra do Aqui foi Brenos e Barreto Versus Dupre e JP Essa aqui foi Tavin, né Tavin e Big Mike Versus Brenos e Barreto Vamos ver qual que foi a outra É, essa aqui Ah, teve essa aqui também Essa aqui foi do Trio Essa aqui foi do Lino vs Maria Essa foi batalha de Trio Essa foi, essa foi o que? Ah, JP vs Apollo Essa aqui foi da Batalha de Trio Da Batalha da Norte É isso rapazada Vai se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 Tamo junto É nóis Falou E aí E aí